Olá, aqui é o Conrado Adolfo, fundador da We Believe, fazendo aqui a nossa transmissão do podcast diretamente do Rio de Janeiro. Olá, meu nome é Renata Pontes, eu sou o CEO da We Believe. Olá, eu sou o Gustavo Perazolo, sou Head de Atendimento da We Believe. Olá, eu sou Bruna, eu sou líder da área de recursos humanos da We Believe. Olá, eu sou a Gisele Rodrigues, sou Head Financeira da We Believe. E sobre o que a gente vai falar hoje, gente? Bom, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre performance organizacional. O que é performance organizacional e como medir a performance da sua organização? Esse é um tema que, olha, acho que tem muita gente que escutou você falar de performance e ficou se perguntando do que é que eles vão falar. e como que isso pode contribuir para a minha empresa. Oi, Conrado. Eu tenho um exemplo do Joel Jota, o querido Joel Jota, que ele fala de alta performance e auto-performance. Então, quer dizer, auto-performance é a minha performance pessoal. Então, eu tenho uma auto-performance. Só que eu posso estar ou não em alta performance, que é muito acima da média. Então, Bruno, a gente pode falar que uma organização que tem uma alta performance é uma organização que tem performance acima da média, porque a auto-performance dos seus colaboradores são auto-performance também acima da média? Sim, Conrado. A gente pode dizer que sim, porque a performance... Aliás, voltando só três passos atrás rapidinho para poder contextualizar para quem estiver ouvindo e quem tiver dificuldade de compreender de fato o que é performance, a performance está muito ligada com a entrega. Muita gente acaba confundindo produtividade com performance, porque a produtividade está relacionada com o tempo. O quanto de tempo eu gasto para entregar uma demanda? E, geralmente, produtividade é muito mais focada com a parte de operacionalização, a parte operacional. Performance é o como eu faço, o como eu entrego. E quando eu tenho uma auto-performance, uma alta performance, significa que o modo como eu entrego, o modo como eu produzo, ele está totalmente em estado alfa. Eu estou produzindo muito, eu estou entregando muito de forma estratégica, de forma estratégica e também de forma... Como é que eu posso dizer? Do flow. Exatamente, estado flow. Então, eu estou produzindo muito, além do tempo que eu estou produzindo, eu estou produzindo em pouco tempo, eu estou entregando muito. Então, eu sou uma pessoa que produzo, sou uma pessoa estratégica, eu estou entregando além do esperado, porque a performance é você entregar além do esperado. Produtividade, você faz dentro do tempo, cumpre prazo. Performance é você dar mais, dar além. E a performance, gente, significado, etimologicamente falando sobre gestão de pessoas, a performance é nada menos e nada mais do que a maneira como a gente mede o resultado de um indivíduo ou de um capital humano que seria a pessoa, né? O recurso dos humanos. Ou seja, além de realizar uma entrega, ter uma produtividade alta, essa entrega é feita no menor custo e no menor prazo e com a melhor qualidade. São entregas de qualidade. Exatamente. E além do esperado. Porque o fato de você já ter a redução de custo, isso já é ser produtivo. Você já está fazendo o básico. Conrado, ter uma equipe de alta performance é o sonho de todo empresário. Como que a gente faz para poder ter uma equipe de alta performance? Como que é isso? Eu acho que tem alguns pontos aí. Primeiro é, para você entrar em estado de flow, por exemplo, eu entro em estado de flow quando eu estou no palco ensinando alguma coisa. Quando eu estou lá fazendo a imersão em tupês, quando eu estou ensinando um determinado processo comercial, etc. Então eu estou em estado de flow. Por quê? Primeiro porque eu conheço muito daquilo. Segundo porque eu gosto muito daquilo. E terceiro porque eu tenho feedback instantâneo. E isso é muito importante. O que é o feedback instantâneo? Você fala alguma coisa, alguém ri, você fala, opa, eu estou mandando bem. E aí você se retroalimenta e você fala mais alguma coisa, alguém acendendo com a cabeça, falando, cara, que legal, não tinha pensado nisso. Você fala, pô, que bacana, estou mandando bem. Então você vai sendo retroalimentado o tempo todo. Isso define um estado de flow. Você entende muito aquilo, você faz muito bem aquilo, e você tem o feedback rápido de que você realmente está fazendo aquilo que você gosta e sabe de maneira bem feita. E o que é o conhecer muito? É você ter treinamento, você estudar sobre aquilo. O que é você gostar? É você, de fato, se conectar com aquilo que você está fazendo, com a empresa que você está. E o que é você ter feedback contínuo? Indicadores, você ter uma percepção clara de que você está fazendo certo. Então, isso é com respeito ao time. Agora, como que você, dono da empresa, consegue proporcionar esse ambiente de alta performance na empresa? Ou seja, as pessoas saberem o que elas estão fazendo, elas têm os recursos para fazer, não adianta ela saber o que ela está fazendo, não tem recurso para fazer aquilo, falta computador, tem muito barulho no local, tem que ter um recurso, tem que ter um recurso para aquilo. Segundo, ela tem que gostar daquilo, ou ela tem que aprender a gostar daquilo, e aquilo dali é alguma coisa que é muito interna, e feedback rápido para a pessoa saber se ela está fazendo bem ou não aquilo que ela gosta e agora sabe fazer e tem os recursos para tal. Quando você promove isso no ambiente, você consegue ter um ambiente de alta performance. Agora, para isso, você precisa de um time que alcance essa alta performance. E aí vem a parte de pessoas. Então, tem o ambiente e tem as pessoas. O ambiente é o indicador, os recursos, o que tem que ser feito, o treinamento, e as pessoas é quem vão entrar no ambiente para alcançar a alta performance naquele ambiente que já é propício à alta performance. Mas uma coisa importante, pessoas de baixa performance, pessoas que são preguiçosas, pessoas, etc., que não gostam exatamente daquilo que estão fazendo, não adianta ter um ambiente de alta performance se a pessoa não se conecta com esse ambiente. O ambiente não faz a pessoa produzir bem se ela não quiser. Não adianta. Se ela não quer produzir bem, não vai funcionar. Então, você tem que contratar a pessoa certa e colocar num ambiente que esteja totalmente preparado para a alta performance. Perfeito. Bruna, quais são as características de pessoas de alta performance? Porque a gente tem um ambiente de alta performance e a gente quer buscar pessoas com alta performance. A gente poderia dizer que inteligência emocional, por exemplo, seria uma característica de uma pessoa de alta performance? Sim, só que eu vou ser agora advogada do diabo. Eu vou falar aqui, antes da gente elencar as principais características de um indivíduo, né, de uma pessoa de alta performance, vem uma pergunta antes. Como que eu sei quais são as características? Como que eu vou definir isso? Porque depende da empresa. Depende do valor daquela empresa. Tem empresas que os valores não estão focados em resultado, em resultado a todo custo. tem empresas que têm uma pegada diferente. E aí, para essas empresas, uma pessoa de alta performance, talvez, inteligência emocional não seja algo tão importante. Mas eu vou falar agora o e-believe, né, sobre o e-believe. Então, assim, na e-believe, um colaborador de alta performance, ele precisa ter inteligência emocional, que na verdade seria a maturidade emocional, porque a inteligência todo mundo tem. Só que a gente não desenvolve, né, ninguém consegue desenvolver no mesmo nível que o outro por conta de fator de cultura de identidade, bolha social e outros fatores sociais, até socioeconômicos também. Então, tem que ser alguém de maturidade emocional, que tenha alta capacidade analítica, que aprenda rápido, que consiga ter o senso de urgência, que seja uma pessoa pragmática, ou seja, que consegue resolver problemas com alta velocidade, que também consegue ser uma pessoa ágil, porque a nossa empresa é uma empresa ágil, são processos em construção, as coisas, elas acontecem. E se é um perfil de pessoa que não se adapta, é um perfil adaptável, resiliente, para a gente já não é alta performance. Não tem nada de errado com o indivíduo, ser humano, fora da esfera e-believe, não ser ágil, não seguir metodologias ágeis. Mas dentro da e-believe, ele precisa ser, porque senão a nossa empresa ela não pode parar porque uma pessoa de repente não consegue acompanhar todos os processos ágeis que a gente implementa. Então, para a gente é isso, né? E isso é uma pessoa de alta performance, para nós. Por isso que eu sempre falo, e as pessoas que me ouvem podem até falar, nossa, mas de novo o papo de cultura, de valor. Porque é importante, é na cultura, é no dia 1 que o cara, o empresário, teve a ideia de abrir empresa, que ele vai definir o que é alta performance para ele, através dos valores. Porque se os meus valores são foco no resultado, entrega rápida, processos ágeis, senso de urgência, eu já sei que a pessoa que eu vou contratar no meu processo de recrutamento e seleção, eu preciso de alguém com essa pegada, ou seja, alguém mais pragmático, alguém mais agressivo, que vai pegar, alguém executor, isso é perfil executor. Então, eu já sei o que eu tenho que buscar. eu não preciso nem ainda ter arquitetura de cargos, eu não preciso nem saber exatamente a atividade daquela pessoa, a parte operacional. Mas se eu sei o perfil que eu quero, se eu sei o resultado que ela quer me entregar com base no meu convívio com ela, está fácil para eu me desenhar isso. Porque minha empresa foca nesse valor. Agora, tem empresas que têm valores diferentes e aí, gente, não tem nada de errado em você não ser faca na caveira, como a gente chama. Mas para a gente tem que ser alta performance, foco no resultado, agilidade, pragmatismo e senso de urgência. Perfeito. E eu acho que também inteligência emocional, né? Porque para poder lidar com todas as mudanças, precisa ter inteligência emocional. Gustavo, conta para mim um pouquinho como que é a performance lá na sua área. É, até ia complementar, Rê, que quando eu entrei na área de atendimento, a gente basicamente não tinha muito um direcionamento o que que era a equipe de atendimento, né? O que que ia fazer, quais eram os processos que iam seguir. Então, eu estava ali com uma estrutura de pessoas que não tinham um papel tão claro no que era a área de atendimento. Então, a gente passou a desenvolver isso com um pouco mais de atenção e mais cuidado. O que eu fiz para conseguir construir os processos lá dentro? Eu observei o que que é, o que que era que as pessoas queriam, o que que elas faziam de melhor. Então, por exemplo, tinha uma pessoa que estava muito bem focada na parte da experiência do cliente e ela gostava de fazer isso, ela tinha total competência para fazer isso. Então, eu coloquei ela nessa frente para começar a desenvolver e é o que a Bruna estava falando. Nesta operação, ela ficava em estado de flow. Então, ela conseguiu, eu consegui passar a misturar como é que fazer, como que a gente ia construir os processos em cima de como aquela pessoa executava, porque ela já desenvolvia com maestria. Por outro lado, tinha um colaborador que era mais processual, já fazia mais o atendimento administrativo, então também coloquei ele nessa frente para desenvolver o processo nessa frente. E aí, eu comecei a partir deles, nos estados de flow deles, mensurar o que eu queria. E aí sim, eu construí ali a parte de atendimento. Hoje, todos os colaboradores fazem o que foi iniciado para essas duas pessoas. E aí, uma terceira pessoa que entrou depois, que ela é mais apegada de inovação, fazer a entrega, e aí sim, voltado para os recursos. Como que a gente pode reduzir o custo, reduzir os processos, influenciando para as pessoas, então, na parte de automação, então, ela é bem ligada no desenvolvimento, planejamento. Então, foi dessa forma que eu consegui estruturar o setor para que ele funcionasse com a produtividade alta e com a performance ali do setor. Muito legal. E para você, Gisele, o que é performance no financeiro? Olha, no financeiro, se a pessoa não conseguir performar, o negócio se enrosca. Enrosca, por quê? Porque a gente tem não só a questão do contas a pagar, mas as questões de lançamentos, de fazer os processos corretos para que não saia nada, que a gente consiga ter todas as projeções, fluxo de caixa, ter o contas a receber ali na ponta do lápis. Então, se a pessoa não conseguir acompanhar o volume das atividades do financeiro, ela realmente, a gente já consegue já pegar ali, já logo já de cara, que a pessoa não está rendendo, que o processo não vai para frente. Então, é muito importante a gente conseguir fazer o planejamento todo do financeiro. a gente conseguir planejar todas as contas que a gente tem para pagar, todas as provisões, ter tudo ali na ponta do lápis e ter todas as documentações também arquivadas, porque a gente tem que fazer o fechamento. Então, tudo isso é importante. E um dia que a pessoa acaba deixando de fazer uma conciliação ou acaba deixando de fazer alguma tarefa naquele dia, isso acaba sobrecarregando os outros dias e começa a virar uma bola de neve. No financeiro é muito rápido para você ver quem dá fit, quem não dá. Isso é fato. Gente, eu sou a neurótica, deu um centavo de diferença na conciliação, tem que procurar. Não me importa, porque por onde passa um boi, passa uma boiada. Se deu um centavo de diferença, pode dar outros. Então, no financeiro é muito rápido identificar quando a pessoa não tem a pegada. É muito fácil, é muito fácil, porque você já consegue já identificar ali já no primeiro mês, no primeiro, primeira, nos primeiros 15 dias, você já consegue pegar. Se já começou a deixar coisas já sem fazer, pronto. Já viu. Já sabe que o negócio não vai. No nosso caso, a entrega é diária, né, Renata? Então, como a gente está todos os dias olhando os números, então a gente sabe quando a pessoa está entregando no dia seguinte, já... Na verdade, em toda empresa, né? Toda empresa tem que fazer conciliação bancária e fluxo de caixa todo dia. É, mas aí no atendimento ao comercial, por exemplo, ele demora um pouco mais, Não sei, vou perguntar isso para o Conrado agora. Eu ia expor, mas... Conrado, conta aqui para a gente como que a gente avalia uma performance no comercial e no marketing. Vamos começar pelo comercial. Marketing e comercial, assim como financeiro, são muito... são muito fáceis de avaliar a performance porque a gente tem indicadores claros. Então, por exemplo, o quanto que deu de faturamento? Cara, foi o quanto que entrou na conta do banco. Não é mil reais a mais, nem mil reais a menos, a não ser que tenha entrado alguma coisa por fora. Mas, digamos que tudo entre no banco, você sabe quanto que é um número exato. E, então, quando você tem uma área dentro da empresa, que é uma área numérica, ela fica fácil de você medir performance. eu tenho 10 vendedores, esses vendedores venderam 100 mil reais, então cada um vendeu 10 mil reais em média, mas tem gente que vendeu 30, tem gente que vendeu 2. Pronto, você já tem uma diferença de performance entre os vendedores. No marketing também, é alguma coisa que cada vez mais o marketing, ele se transforma em matemarketing, não é marketing mais, é matemarketing, é tudo baseado em indicadores, em números. e isso faz com que medir a performance no marketing também seja relativamente fácil porque a gente está baseado em indicadores. Agora, você tem o número, uma coisa importante aqui para todo mundo ouvir é o seguinte, nunca existe só o número. Se você pegar o número, por exemplo, 5, 5 é bom ou ruim? Depende, depende do contexto, o 5 está onde? São, você vendeu 5 apartamentos de 10 milhões de dólares ou você conseguiu 5 leads para comprar um, sei lá, uma caneta. Então, 5, 5 é um número perdido. Todo número para você medir a performance da pessoa ligada àquele indicador tem que estar contextualizado. Então, eu só vejo números contextuais, raramente eu olho para números isolados. Então, por exemplo, no comercial, eu vou ver qual é a taxa de conversão do vendedor e qual o ticket médio que ele conseguiu relativo ao ticket médio da média. O ticket médio do vendedor e o ticket médio de todos os vendedores. Então, por exemplo, a taxa de conversão desse vendedor é 10%. Beleza. 10% é muito pouco, não sei. Qual é a taxa de conversão dos outros vendedores? Ah, esse aqui fez 12, esse aqui fez 5, esse aqui fez 3. Qual é a taxa de conversão média de todo o time? 6%. Então, ele está acima da média. Então, ele está com uma performance melhor do que a média. Não quer dizer que seja boa, quer dizer que é melhor do que a média, porque a média pode ser péssima e ele pode ser apenas ruim. Então, você tem que entender o seguinte, tá? Esse número fecha a conta? Não, não está fechando a conta. Opa, então, peraí. Então, eu tenho que aumentar a performance. Qual foi o ticket médio desse cara? Ah, ele fez 10% de conversão, o ticket médio de 100 reais. Qual foi o ticket médio do time inteiro? Ah, o ticket médio do time inteiro foi 1.800 reais. Pô, então, peraí. Esse cara está fazendo mais do que a taxa de conversão do time, porém, o ticket médio está 10 vezes menor. Então, ele não está tão bom assim. Ele está ruim, na verdade. Então, o tempo todo, para a gente medir performance, a gente sempre tem que comparar com algo. Como a Bruna disse, ah, é alguém que entrega, entrega acima da média. Tá, mas qual é a média, então? Então, a primeira coisa que você, dono de negócio, dona de negócio, você tem que saber é qual é a média. Então, daí você descobrir quem está acima da média. E estar acima da média do teu negócio não necessariamente é estar em alta performance, porque você pode estar com uma média incrível de 10% de conversão e tem um vendedor que a maioria dos vendedores está com 6%, tem um vendedor que está com 10%, só que a média do teu mercado é converter 20% no ticket médio três vezes maior. Então, dentro da tua empresa, você acha que tem um vendedor que está acima da média, mas ele está acima da média da empresa, não acima da média do mercado. então, o tempo todo para você medir performance, você tem que se comparar com as várias médias que existem. Média do mercado, média do seu negócio, média dos melhores do mercado. Então, por exemplo, eu estou fazendo curso de leitura dinâmica. A primeira coisa que eu perguntei lá para o professor, cara, quem lê mais rápido, lê com compreensão acima de 90%, 80% que seja, qual é a velocidade desse cara? 500 palavras por minuto. Beleza, é lá que eu vou mirar. Para dali eu passar. Então, eu tenho uma meta. A meta é, quem é o melhor cara? 500 palavras por minuto? Então, é ali que eu estarei. Dentro dessa turma desse professor. É, talvez tenha gente que lê a mil, mas naquela turma, 500 palavras por minuto é o máximo. Então, eu vou ler 650 palavras por minuto. Ponto, acabou. Essa é a meta. Por quê? Porque eu quero o tempo todo procurar a alta performance. E para procurar isso, eu tenho que entender qual é a média. No comercial, a alta performance é medida por indicadores. Que indicadores? Ticket médio, taxa de conversão, faturamento, quanto que você conseguiu fazer de dar um sell para quem não ia comprar, vender uma outra coisa e etc. Então, você, você com isso fica fácil medir porque é um departamento comercial e marketing, é um departamento que já é naturalmente medido em números. Então, medir performance fica fácil. Porém, você tem que sempre medir em comparação com uma média e não somente número isolado. Isso. E até falando um pouquinho sobre meta, como que você define metas para o seu time para poder avaliar? Toda meta, ela precisa ser mensurável. Tem um modelo no mercado aí que se fala de você esmartizar essas metas. Que é o quê? Torna ela mensurável, ela atribuível, ela realista, ela temporal. Então, a meta, ela tem que ter um prazo de entrega, um dono, quem é o dono dessa meta, qual é o número que tem que ser entregue. tem que ser entregue. Essa meta, ela é realista, ela não é realista. Então, você esmartizar o processo de metas da sua empresa na empresa. Certo? Porque a meta pode ser a entrega de um projeto. Então, vai depender de setor, a setora, depender qual é o entregável desse setor. Bruna, a gente acabou dominando aqui o tema de performance que você tinha começado, Bruna. Mas eu acho que é importante porque quando a gente fala sobre performance, a gente fala diretamente sobre o que a gente está entregando para o mercado, não é nem sobre o que o colaborador produz além do esperado. A gente está falando sobre entrega direta para o mercado, não é nem sobre cliente, é sobre concorrência mesmo. Então, eu acho que é importante começar a falar sobre performance, opa, sobre performance porque a gente de performance começa a trinchar outros assuntos como desempenho, lucratividade, competitividade. A performance, ela abre um espaço para a gente falar sobre desenvolvimento humano dentro da organização, sobre capital humano que é o assunto mais falado agora do momento sobre gestão de pessoas que é basicamente você extrair o melhor do seu colaborador e não enxergar ele como um colaborador, você enxerga ele como um meio, como um recurso, como algo que você vai investir e vai ter um retorno superior àquilo que você está investindo. Por isso é importante medir performance porque se eu meço a performance, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer de acordo com o resultado para que ele me traga mais recurso. Pessoa é uma ferramenta de recurso. Tem gente que fala não, mas bobagem, vou medir performance para quê? Como para quê? Se eu meço a performance através de uma avaliação de desempenho, através de uma, sei lá, matriz na inbox que eu sempre sou fã dessa ferramenta, eu consigo entender o que eu preciso fazer para exatamente fazer com que essa pessoa me entregue mais, fazer com que essa pessoa me entregue mais. Se o resultado de performance dela deu baixo, pode ser que a produtividade dela seja alta, mas a performance dela seja baixa. E o que isso significa? Significa que ela é ótima operacionalmente, ela produz muito. Tarefas operacionais, cara, ela arrasa, ela entrega tudo dentro do prazo. Mas a parte estratégica, a parte de inovação, de entregar além, fica comprometida. E é através de uma ferramenta assim, de uma avaliação de desempenho, de uma matriz, que a gente pega o resultado. Eu pegando o resultado, logo, fazendo análise disso, consigo saber exatamente o que eu tenho que fazer para aquela pessoa me trazer mais recurso. A gente não vai investir na pessoa porque a gente é legal. Eu vou investir nela porque ela vai me trazer dinheiro, porque ela vai me fazer ganhar mais dinheiro, logo ela vai melhorar de vida, logo as pessoas vão poder ter mais qualidade de vida no trabalho. Então, performance é um assunto muito extenso. A gente pode falar desde capacidade de produtividade, voltada para o intelectual humano, que fala sobre a parte cognitiva, o quanto a gente consegue não esfolar, que é uma palavra muito forte. Não, mas eu acho assim, quando você fala de mais entrega, maior produtividade, é claro que é dentro de um cenário, né? Sim. Você sabe qual é a capacidade máxima produtiva daquela pessoa, e isso é produção. Qual que é o grande desafio? Aquela pessoa atingir a capacidade máxima de produção dela com qualidade. Exatamente. Dentro do prazo e dentro do custo. Porque isso é um debate que eu tive várias vezes com o Conrado, que não é entregar a qualquer custo, não é vender a qualquer custo, não é fazer as coisas a qualquer custo. Precisamos, sim, realizar entregas, realizar vendas, mas dentro de um prazo e de um valor e de um custo que seja compatível com a nossa empresa, primeiro com a nossa empresa e depois com o mercado. Hoje em dia, já se fala da área de recursos humanos como uma... Não se fala mais recursos humanos, gente, gestão, vai ter outro debate que a gente vai ter. Mas se fala como uma área, um centro de lucro, que é um centro onde você faz investimentos para você obter lucro para a empresa. E aí, quando você fala de aumentar a produtividade, não é aumentar a produtividade por si só, porque existe um teto dessa produtividade. É melhorar a qualidade dessa entrega. Que aí vira performance. Que aí vira performance. E como fazer isso, Bruna? Como a gente faz isso, gente, é assim, quando alguém me pergunta, geralmente minha família sempre me procura para perguntar esse tipo de coisa, né? O aplicado de CRI... Gente, a Bruna tem esses debates no almoço de domingo. Sim, gente. Infelizmente, eu felizmente... Quem mandou escolher é a área, né, gente? Mas eu sempre brinco que foi a área que me escolheu, né? Mas como é que a gente consegue medir? Como é que a gente consegue fazer isso? A primeira etapa, depois da gente definir do valor, de ter definido o método, o que esperar, o que a gente vai conseguir mensurar de colaborador em relação à entrega individual ou por área é aplicar uma pesquisa ou uma avaliação de desempenho. Não tem como eu só... Beleza, eu vou olhar indicador, como o Conrado falou, de marketing comercial, que não tem como. É número, não tem como correr. Mas eu preciso olhar outras coisas também. Porque se aquela pessoa, por exemplo, está me entregando bastante em relação aos indicadores, ótimo, está entrando grana. Só que ao mesmo tempo, comportamentalmente, ela pode ser uma pessoa péssima, ela gera ruído, gera desengajamento. De um lado, ela produz muito, ela performa muito, ela me entrega bastante coisa. Só que do outro lado, ela me desestabiliza. E parece que não, mas isso é super comum, né, Conrado? Exatamente. Não é só a entrega, porque a pessoa pode entregar saindo dos valores, né? A gente tem um podcast sobre os valores, rompendo limites que não deveriam ser rompidos. E daí, quando uma pessoa entrega, mas ela é tóxica na entrega, ela entrega passando por cima dos outros, o indicador que foi entregue, ele já não vale mais. Porque é aquela maneira de entregar que acaba que o molho sai mais caro que o peixe, né? Quer dizer, você entregou, mas você destruiu o teu time para fazer a entrega. Aí não adianta, porque esse é um jogo de curto prazo, não é um jogo de longo prazo. O teu time tem que continuar performando. Então, líderes que entregam a qualquer custo acabam destruindo o time e daí eles não conseguem manter a performance do time ao longo do tempo. E uma empresa sempre é uma maratona, nunca é uma corrida de 100 metros. Sempre é um jogo de longo prazo, nunca um jogo de curto prazo. Então, a performance tem que não só contabilizar o indicador, obviamente, mas a maneira como você chegou lá para que você continue em alta performance ao longo do tempo. E nessas pesquisas, as pessoas demonstram como que a gente pode apoiá-las para que elas entreguem alta performance? Depende do modelo de pesquisa que a empresa escolher. geralmente, o ideal é que seja o ideal, tá? Não que exista só essa maneira, mas o ideal é que seja aplicada uma pesquisa 360 para que todos sejam avaliados. Precisa ser, no mínimo, de 45 a 45 dias. No mínimo, porque senão ela perde totalmente a validade, a gente precisa ter tempo para acompanhar. pesquisa 180 graus também e 90, a famosa autoavaliação. Eu sempre gosto de começar com a autoavaliação, porque a autoavaliação diz muito respeito sobre maturidade. Se o colaborador, se o indivíduo, ele não é capaz de se autoavaliar, por isso que é preciso ter indicador, porque eu vou pegar essa autoavaliação e vou comparar com a entrega dele em relação aos indicadores, em relação aos números. Se o que eu tenho em número não bate com a autoavaliação da pessoa, de repente, ele tem número baixo, só que o cara está achando que ele está arrasando. Então, eu já vejo que é uma pessoa que não tem maturidade, não tem consciência sobre o que entrega, imaturo. Então, já está errado. Então, já está errado, entendeu? Então, eu sempre gosto de começar pela autoavaliação. Depois da autoavaliação, obviamente, a gente vai sintetizar esse resultado para entender os pontos de melhoria, entrar com o feedback, entrar com a devolutiva, que é muito importante. A devolutiva é importante para trazer consciência, para abrir o olho do colaborador, mesmo que ele seja ótimo e que a autoavaliação dele tenha batido com os indicadores. Eu preciso falar para ele que está batendo, para ele continuar performando. Depois disso, de eu já ter feito toda a análise, já ter batido os indicadores, já ter feito a devolutiva, isso leva, no mínimo, uns três, quatro meses. Eu vou construir o famoso PDI, o programa de desenvolvimento individual ou o PDL, que eu... Voltando um pouquinho na questão do feedback, muitas vezes, alguns colaboradores, até de outras áreas, vêm conversar comigo pedindo um feedback direto. E aí, é complicado, porque feedback negativo é um feedback fácil de dar, porque a pessoa fez algo que não é adequado, você vai lá, pontua aquele ponto, explica o que é esperado e pronto, vida que segue. mas você informa que aquele comportamento não é um comportamento adequado. Mas, o feedback construtivo, ele é muito mais complexo de se dar, que é quando a pessoa está mandando bem, ela está entregando, ela está de alto, com alta performance, o feedback construtivo tem a ver com você construir a carreira da pessoa, o que é esperado dessa pessoa a longo prazo, qual é o próximo passo que ela deve dar, pensando até na ascensão de carreira dela. E o empresário precisa pensar nisso quando ela está gerindo, quando está gerindo um time, porque uma pessoa de alta performance, para você manter ela dentro do seu time, se você não promover ela, você precisa deixar muito claro por que não promover, qual é o próximo passo que essa pessoa precisa dar, qual é o tipo de conhecimento que ela precisa buscar para você poder construir um relacionamento de longo prazo com esse colaborador. Exatamente, eu queria perguntar para a Gi, já que a gente trabalha juntas, Gi, como você faz para poder reter as pessoas de alta performance no seu time, quais técnicas você utiliza, se é na base da comunicação, como é que você faz essa projeção em relação ao seu time? Eu uso bastante a comunicação e tento engajar a pessoa também muito, então, usar a comunicação não só para fazer como a Renata falou, não só o feedback negativo, mas também o feedback construtivo, você ajudar a pessoa a construir uma carreira, porque a ideia, pelo menos, quando a gente faz, a minha equipe, o pessoal, com quem eu trabalho, eu gosto muito de dar feedbacks negativos, que são válidos também, como feedbacks construtivos, e eu gosto de preparar muito as pessoas para que elas, no futuro, queiram estar no meu lugar, então, eu gosto de trabalhar a minha equipe para que, se aconteça qualquer coisa comigo, elas consigam responder e estar à altura da responsabilidade que elas, um dia, vão ter, então, acho que a comunicação é um dos principais pilares, o outro principal pilar é o engajamento, você conseguir trazer o time para perto, você ter aquela pessoa junto de você, você conseguir realmente formar uma equipe de qualidade, uma equipe que confie em você, que confia nos seus conselhos, que confia nos seus feedbacks, que confia em tudo que você fala e tudo que você está dizendo, com isso, a pessoa, ela vai entender que o quê? Todos aqueles conselhos, por mais que sejam muitas vezes negativos, você está dando para construir a carreira dela, então, que é para ela realmente crescer profissionalmente, porque hoje em dia, infelizmente, nem todo mundo está preparado para receber um feedback negativo, e eu acho que isso acaba sendo de grande imaturidade, mas você conseguindo trazer aquela pessoa para junto de você, você consegue demonstrar que aquele feedback negativo, na verdade, ele acaba virando um feedback construtivo para que a pessoa consiga melhorar aquele desempenho e ela consiga crescer na carreira dela cada vez mais. Então, esses são os dois pilares que eu uso, que é a comunicação clara e verdadeira e o engajamento. São as duas coisas que eu uso. Eu gosto muito desse processo também, porque a equipe é um espelho do líder. Isso mesmo. Isso é fato. E se quando você usa uma comunicação clara, você é transparente com o seu time, normalmente, essas pessoas se unem, se unem em volta de um propósito, se unem em volta de um objetivo. Quando existe clareza de qual é o processo, de qual é a dificuldade, de qual é o desafio, mas sempre tratando com muita transparência sobre os desafios do momento. Isso mesmo, porque todos vão em busca do mesmo objetivo. Isso é muito importante. Eu acho que isso é... A comunicação, ela tem que ser bem clara, bem sincera, porque eu acho que é um dos principais pilares. Isso. Conrado, e você? Você ficou um tempão sozinho à frente da We Believe, tendo que lidar com um monte de gente. Conta pra gente como que foi, como que era nessa época? A primeira coisa é, quando você... Muitos donos de pequenas empresas, eles não têm a consciência das áreas que ele precisa desenvolver na empresa. Então, ele não tem consciência de como que ele tem que desenvolver a área de RH, como tem que desenvolver a área financeira, como tem que desenvolver a área de atendimento ao cliente. Mas ele, geralmente, tem alguma boa ideia de como que é a área comercial e como que é a área de marketing, porque é o ministro da empresa, ela tem que vender. Então, ele acaba dedicando muito mais tempo a essas duas áreas, que foi o que eu fiz, eu não fugi da estatística, foi uma estatística. Eu me dediquei muito tempo à área de marketing comercial para fazer a venda acontecer, para a empresa sobreviver, para passar da arrebentação. só que, assim como muitos donos de empresa, a gente já tinha passado da arrebentação, eu não percebi que eu deveria ter, em algum momento, desenvolvido melhor as áreas financeiras, atendimento ao cliente e gestão e gente. Vou chamar de RH aqui para todo mundo entender, para ficar fácil. Eu não tinha essa percepção. E aí, no final das contas, eu acabava contratando gente de baixa performance para liderar um departamento financeiro, por exemplo. E a partir do momento que você contrata alguém de baixa performance como primeiro, como líder de um departamento, todo o restante vai ser péssimo. Porque alguém que tem baixa performance não reconhece a alta performance. Você só reconhece a grandiosidade quando você é grande. Porque senão, você coloca tudo mesmo no mesmo balaio. Você não reconhece a excelência se você não é minimamente excelente. e obviamente que a gente não é excelente em tudo. A gente é excelente em algumas áreas. No comercial, eu tenho um nível de excelência. Então, eu consigo reconhecer o que é um bom vendedor ou não no marketing também. Mas em RH, não. Em financeiro, não. E daí, eu não entendia. Eu não entendia como construir esse departamento. Quando eu passei a entender isso, eu fui sendo mais maduro como empresário, eu fui ganhando maturidade como empresário, eu comecei a entender o que eu tinha que colocar em departamentos que eu não era excelente, que eu não tinha alta performance. Que era uma pessoa de alta performance, porém, que eu não saberia reconhecer. Daí, o que eu fiz? Eu, primeiro, contratei uma empresa, que é uma empresa, Robert Hoffman, que é uma empresa de recrutamento de seleção global muito grande, porque ela saberia reconhecer uma pessoa de excelência, de alta performance, em algumas áreas que eu não estava conseguindo reconhecer. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é, eu comecei a estudar cada vez mais gestão para entender, não se a pessoa tinha habilidade técnica, mas se a pessoa tinha uma habilidade de liderança. E quando você reconhece, quando você é um bom líder, você reconhece líderes também. E quando você reconhece um líder, mesmo que ele não tenha uma habilidade técnica avançada, ele vai saber como lidar pela situação, porque ele vai começar a contratar pessoas que tenham uma boa habilidade técnica. Então eu comecei a olhar muito mais para a liderança, por exemplo, um programador. Se você não é programador, vai ser muito difícil você identificar um programador bom, porque você não programa. Então você tem que entender quem que é uma pessoa que pode ajudar você a contratar um bom programador, alguém que seja um bom programador, nem que entre como um consultor. e com isso eu comecei a ajustar a máquina de maneira a ter pessoas de alta performance, mesmo em áreas que eu não tenho alta performance, mas a partir de conhecimento sobre o comportamento daquela pessoa, se ela tem um comportamento de líder ou não, e através da ajuda de ou empresas ou consultores ou pessoas que tenham alta performance naquela área para me ajudar a selecionar uma pessoa de alta performance numa área que eu não tenho alta performance. Então, muitos donos de pequenas e médias empresas, eles se perguntam como é que eu vou contratar um programador se eu não sei programar? Fazendo isso, mas a verdade é a seguinte, se você contratar um cara ruim para assumir um determinado departamento, todo o restante vai ser uma desgraça, porque esse cara não vai saber contratar alguém realmente bom, porque ele não distingue o que é bom do que é ruim, só o bom distingue do que é bom do que é ruim. O cara que é ruim, ele vê todo mundo como um mesmo balaio, mesmo que a pessoa seja boa, porque ele não sabe ter performance naquela área. Então, respondendo, quando eu estava sozinho na empresa, não sozinho, eu tinha um time, obviamente, mas eu não tinha muita gente para carregar o piano, e daí carregar o piano sozinho com um time de baixa performance foi muito difícil, e por mais forte que você líder seja, vai ser muito difícil carregar um piano que fica cada vez maior sozinho, porque o piano cresce porque você é forte, então você faz o piano crescer, só que quanto maior ele fica, mais pesado ele fica nos seus ombros, porque você não tem outras lideranças para te ajudar a carregar o piano. Chega uma hora que você não aguenta mais o piano desabe em cima de você, aí você cai, aí você, forte, levanta o piano de novo, só que você não tem mais ninguém, o que acontece? O piano cresce, ele fica gigante, aí daqui a pouco ele desabe em cima de você, você para, aí você levanta o piano de novo, e vira um ciclo que nunca termina. Então, para você ter uma empresa que realmente cresça, você precisa de um time que ajude você a carregar o piano e que aumente o tamanho desse piano que é o tamanho da empresa, mas se você estiver aumentando o tamanho da empresa sozinho, ela vai desabar sobre você caso você não consiga ao longo desse tempo contratar um time que te ajude de fato a carregar o piano. Isso é importante o que você falou, Conrado, porque eu acho que ainda tem muitos pequenos e médios empresários que eles ainda são muito centralizadores, então eles não conseguem realmente enxergar que eles não são bons, não são tão bons naquilo e que eles precisam procurar pessoas que entendam daquilo para tomar conta para eles. Então, acho que isso é de extrema importância mesmo o que você falou e que as pessoas consigam. Eu acho o seguinte, sim, o resultado é que muitos empresários se tornam centralizadores, mas esse é o resultado. Eu coloco em dúvida se isso é a causa, porque esse empresário, pequeno e médio empresário, centralizador, ele talvez tenha tentado contratar outra pessoa, só que como ele não sabe contratar, ele contratou um monte de gente ruim e ele tem uma pequena empresa, o salário é baixo e por aí vai, então ele não consegue contratar gente boa porque ele não conhece, ele não reconhece uma pessoa boa. Aí a pessoa entra e faz um trabalho ruim, por quê? Porque ele não tem treinamento também e ele fala, cara, peraí, se é para fazer isso aí, pelo amor de Deus, eu faço, porque os três estão reclamando. Aí ele entra lá e faz, aí ele tenta contratar alguém, o que acontece? A pessoa faz bobagem, aí ele entra lá e acaba fazendo. Então, eu acho que tem muito dor de pequena e média empresa que ele é centralizador como uma consequência, não como uma causa. Ele olha e fala, cara, já tentei contratar 10 pessoas, nenhuma entregou. Todas causaram problema, o cliente ficou reclamando, não chegou no prazo, o produto e tal, etc. É, eu mesmo estou fazendo, eu não sei como crescer. E aí ele se torna centralizador porque ele não quer perder aquilo que ele construiu com um mundo só. E até ele acertar, ele vai errar muito. E por isso que o empresário, ele tem que entender como esse processo de contratar, treinar, acompanhar e delegar a um processo. E se ele não sabe como funciona esse processo, ele não consegue cumprir o processo. Ele para no meio do caminho e volta para a operação. E aí ele acaba ficando centralizador. Mas aí, esse é o ponto, né? Que é buscar realmente uma empresa que tenha uma competência para conseguir contratar uma pessoa boa para poder fazer aquilo que ele não consegue fazer. Isso. Hoje eu vejo dentro da própria We Believe que nas áreas onde eu e o Conrado a gente não tem muita habilidade, a gente não está no nosso ambiente confortável, a gente tem mais dificuldade de contratar, a gente tem mais dificuldade de definir o perfil da pessoa que precisa vir, qual que é a competência técnica dessa pessoa. Então, áreas afins que dizem respeito a marketing, vendas, gestão, financeiro, mesmo atendimento, ok, tranquilo. A gente consegue navegar com certa tranquilidade. mais uma área de tecnologia, por exemplo, que não é a nossa formação. Como fazer uma boa contratação? Então, você vai rompendo barreiras, é como se você chegasse num ponto e aí você tem que passar de nível. E passar de nível significa também você se envolver com conhecimento que não é da sua expertise. E aí, como você adquire o conhecimento que não é da sua expertise? Eu descobri que você não adquire. Eu vou me tornar cada dia melhor no financeiro. e deixa para a expertise de tecnologia cuidar da tecnologia. É isso aí. E tem uma frase que eu li no livro que é com 10 funcionários, você precisa contratar gente que seja boa naquilo que você não é bom. Com 50 funcionários, você precisa contratar gente que seja boa naquilo que você é bom. Porque senão você nunca vai sair da operação. Porque você é bom em uma coisa e você fica agarrado naquela coisa ali. E aí, fica muito mais difícil. porque quando você contrata gente que é boa naquilo que você não é bom, você vai contratar alguém para contratar essas pessoas. Daí, a empresa vai ficar mais redonda. Só que contratar alguém que é bom naquilo que você é bom, você reconhece que a pessoa é boa, mas, obviamente, que vai ser muito difícil você ser tão boa quanto você. Porque você está fazendo isso há décadas, 24 horas por dia, sábado, domingo, feriado, dia santo, e você sonha com aquilo. Isso é muito difícil contratar alguém que seja tão bom quanto você. E aí, o dono do negócio muitas vezes nesse ponto ele trava. Porque ele tem uma performance brutal naquilo e daí ele fala, cara, mas se eu contratar alguém para fazer isso que eu sou bom, a pessoa vai fazer pior do que eu. É lógico que vai fazer pior do que você. A tua performance, você entra em flow, você ama o que você faz, você faz isso há décadas, você tem um conhecimento brutal, é óbvio que a pessoa vai fazer pior. mas você pode contratar 40 pessoas que façam 60% do que você faz e o conjunto delas vai ser muito maior, o resultado que elas conseguem em conjunto vai ser muito maior do que o resultado que você sozinho consegue. Mesmo que 40 pessoas performem 40% do que você performa. Só que, obviamente, vai dar muito mais resultado. Então, o dono tem que começar, chega num ponto de crescimento que se ele não percebe isso, ele trava no crescimento e daí ele não consegue sair daquele teto, que é o teto que é limitado pela pessoa, pela quantidade de trabalho que ele consegue fazer. É o teto da capacidade produtiva, né Conrado? Isso, o teto da capacidade produtiva dele, é isso aí. E daí ele não passa dali. Isso é um dos gargalos de crescimento. Então, tem um gargalo de, eu não tenho time, tem um gargalo que eu não tenho venda, eu não sei vender, eu nem sei pra quem que eu vendo, que é aquele gargalo inicial. Aí você se concentra em marketing e venda. Aí você passa da arrebentação. Aí você vem gargalo de entrega. Você tem que entregar aquilo que você vendeu e o time começa a bater cabeça. Aí você contrata a gente pra entrega. Agora, você começou a contratar gente que ficou muito cara, você enchou a empresa. Gargalo financeiro. Aí você vai pro financeiro, ajusta o financeiro. Agora você tem lucro, só que agora você quer crescer de novo. Aí você faz o quê? Contrata vendedor. Só que vendedores não performam tão bem quanto você. Aí você acaba batendo no teto. Eu não quero vendedor que performe mal, tem que performar que nem eu. Você bateu nesse teto. Se você passou desse teto, beleza, agora você tem de novo um desafio financeiro, um desafio de gestão, um desafio de vender mais ainda. Muda o modelo de negócio pra ficar mais lucrativo. Então, são diversos desafios que a empresa vai passando que se o empresário não souber qual é o próximo desafio, ele vai ficar um, dois, três, quatro, cinco anos patinando no mesmo desafio sem perceber que aquilo é um desafio. E daí ele não consegue resolver. Então, a empresa dele fica estagnada, fica sempre faturando aquela mesma coisa e ele não entende por quê. Ele não está vendo o desafio que ele tem que enfrentar. Ele está tentando enfrentar outras coisas, mas não o desafio que de fato vai destravar o crescimento da empresa dele. É esse processo de destravar o crescimento, de dar um próximo passo. Tem um processo assim do empresário ir se tornando mais maduro no próprio negócio e aumentando a capacidade de entendimento dele. Porque pra você poder abrir mão daquilo que você faz super bem pra deixar uma outra pessoa fazer, tem a ver com você entender que você precisa alavancar a sua empresa, precisa dar o próximo passo e você continuando realizando a tarefa que você manda super bem sozinho, você estagna, você bate no teto produtivo e não tem mais pra onde ir. Eu acho que é isso. Tem mais alguma consideração, Bruna? A Bruna chegou com o tema e a gente dominou. Não tem problema, gente. Se deixasse, eu ia ficar falando até amanhã sobre avaliação, como aplicar avaliação, como estruturar um processo de avaliação de desempenho, como ler um perfil comportamental, como é que eu sei se a pessoa, ela tem algum problema ou não, né? A gente não vai contratar louco. Se vocês quiserem algum desses, temas que a Bruna tá colocando aqui, coloca aí nos comentários pra gente que a gente traz um novo episódio pra vocês. É isso. Muito obrigada e a gente se vê logo mais, né, Conrado? Tchau, gente! Tchau! Um abraço, tchau, tchau! e aí Tchau, tchau!